Deu mete, Carla! É isso aí, as duplas devem ligar o item certo de uma coluna com o da outra coluna e no máximo 25 segundos, como você disse, Zeca, 100 pontos em jogo e a escolha da categoria aqui também é importante, né? É imordadíssimo você de casa falar assim, ah, esse é o tiro de letra, eu quero ver, não faço as exatas categorias hoje, mas eu quero ver você juntar as duas, esse exercício é uma delícia de fazer, e ficar com a gente é, quem começa agora de novo, Isabela e Iera Paula, tranquilíssimo, seis categorias para vocês escolherem. Obras-primas, gamificação, software, serial, parentesco ou nas nuvens? E, seis para escolher, obras-primas, parentesco, ótimo, você está dentro de obras-primas, o parentesco é o seguinte, é fácil, mas são parentes que muitas vezes a gente nem sabe que eles são, pessoas conhecem de um lado, pessoas do outro, e vocês têm que juntar o parentesco, aí eu conto se são primos, se são irmãs, se são pai e filho, a gente não sabe, algumas delas a gente lembra, vamos ver se vocês lembram de todas e você de casa também. Vamos lá, duas colunas para a Paula e para a Isabelle. Chico Anísio, Maria Ribeiro, Giovanna Antonelli, Drauzio Varela, Sônia Abrão, Dinho no Preto, Guilhermina Guinle, Chorão, Marcos Palmeira, Gabriel Braga Nunes, tempo 25 segundos. Sônia Abrão, Chorão. Sônia Abrão, Chorão. Drauzio Varela, Gabriel Braga Nunes. Ok, Drauzio com Gabriel. Chico Anísio, Marcos Palmeira. Chico Anísio, Marcos Palmeira. Agora terminou. Maria Ribeiro, Guilhermina Guinle e Giovanna Antonelli, Dinho Ouro Preto. E Dinho Ouro Preto. Tá, Giovanna Antonelli. Quantos chutes? Dois. Os dois últimos ali? Será que deu três matches? Pelo menos, vamos ver quantos matches tem vocês. Ana Paula e Isabelle, três matches. Só faltou aqui, justamente, o de baixo. Exato, porque a Maria Ribeiro, ela é prima do Dinho. Não, a Maria Ribeiro é prima do Dinho. E a Giovanna Antonelli e a Guilherme Naguini são cunhadas. Não sabia disso. Ah, nem eu. Só pra você que tá em casa, a Sônia e o Chorão são primos, né? O Drauzio Varela e o Gabriel Braga Nunes, ele é enteado. O Drauzio é padraço dele. O Chico Anísio e o Marcos Palmeira, ele é tio do Marcos Palmeira. E a Maria Ribeiro é prima do Dinho. E a Giovanna Antonelli e a Guilherme Naguini são cunhadas. Tá aí. Três matches, tá ótimo. Tá bacana, tá legal. Vamos em frente. A gente não é fofoqueira, não. Dá nada, nem um pouco, né? Nem um pouco. Tá, se, Léo, cinco categorias pra vocês. Obras-primas, software nas nuvens, serial e gamificação. Vai, vai. Vai, gamificação, então. Vai, vai. Gamificação? Ah, vocês são nerds de games, vocês gostam? Mas eu ia dizer. Ó, aí o Bandeira no irmão, ó. Ó, ele, ele. Eu queria escolher obras-primas. Ele falou, escolhe games, que eu domino. Mentira, brincadeira. Então, ó, o que a gente quer são os personagens dos games e os seus videogames mais famosos, tá? Se você já jogou tudo quanto é coisa nesse universo e nos universos paralelos, acho que esse é pra você. Vamos ver. E você de casa, se tem nerds de game aí, chama pro sofá agora. Duas colunas. Temos Scorpion, Kratos, Chun-Li, Lara Croft e Inklings. Mortal Kombat, Tomb Raider, Splatoon, Street Fighter e God of War. Tempo, 25 segundos. Léo. Scorpion, Mortal Kombat, Kratos, God of War. Peraí, Kratos, God of War, ok. Lara Croft, Tomb Raider. Lara Croft, Tomb Raider, isso. Chun-Li, Street Fighter e Link's Elite, Splatoon, não sei como é que fala. Link's Elite. Splatoon, Street Fighter e Chun-Li. Agora, você reparou em casa? Ela tava assim, ele sabe tudo. E quem tava em placar aqui é... Eu tava aqui, eu tava aqui. Você é cheio do Chun-Li, você gosta de game também? Eu jogava, eu jogava. É, a gente fala que... Quem ainda acha que game é essa coisa de menino? Não, mas faz um tempinho já. Faz um tempinho já, já comprestaram isso. Você é, cara, Abigail? Três filhos, Zeca. Que horas que eu jogo de jogo? Olha, com ele. No Street Fighter, eu escolhi a Chun-Li com uma certa frequência. Então, pelo menos um match, eu sei que eles deram. E eu sei que Lara Croft, por causa do filme, é Tomb Raider. Aí eu joguei bastante Tomb Raider também. Mas Mortal Kombat também. Ó, eles têm... O Lucas é famoso também. O Leonis tem um álibi perfeito pra saber tanta coisa. Três filhos pequenos, é isso? Ô, Zeca, mas... Três filhos pequenos, mas não dá tempo nem de dormir direito. Vamos ver quantos matches a Tassi e o Léo fizeram. Cinco! Muito bom, Léo! Impressionante! Estamos vivos. Olha! Vamos lá. Boa, tá corretíssimo. Scorpion, Mortal Kombat, Kratos, God of War, Lara Croft, Tomb Raider, Chun-Li, Street Fighter, e Inkling, Splatoon. You win! Muito bacana! Cinco! Rafinha, você tá bom de game? Esse aí você teria mandado bem? Dois aí, vai. Dois. Babes, um. Tem quatro categorias pra você escolher e não tá difícil. Tem categoria fácil? Sim. Vamos lá. Obras-primas, Nas Nuvens, Software e Cereal. Para. Você que escolhe. Merda! Não para, hein? Olha que ponto chegamos. Vai, vai. Nas Nuvens, então. Nas Nuvens. Olha, de repente, se vocês gostam de viajar, assim, vocês se deram bem, porque eu quero a companhia aérea com o país que elas pertencem. Boa! Vamos, duas colunas. Delta, Copa, Lufthansa, Ibéria, TAP. Espanha, Colômbia, Estados Unidos, Portugal, Alemanha. Tempo, 25 segundos. Delta, Estados Unidos. Delta, Estados Unidos. Ok. Vamos pra próxima. Olha o tempo. TAP, Espanha. TAP, Espanha, é isso. Vai em frente, vai em frente. Copa, Colômbia, Lufthansa. Copa, Colômbia. Ibé... Não. Vai. Lufthansa, Portugal e Ibéria, Alemanha. Ibéria, Alemanha e Lufthansa, Portugal. É isso. Pode ser. É isso que a Pá falou. Vai ao último. Ibéria, Alemanha e Lufthansa, Portugal. Não, tá difícil. Essa daí tá difícil. Não tava. Tava fácil, gente. TAP, transportes aéreos portugueses. Transportes aéreos portugueses. Portugueses. Ah, não, mas... Não, eu até fiquei animado porque você começou super bem. Vamos ver, então. Eu acho que deu uma pontuação, mas não sei se tanto. Quantos matches o Rafa e a Babi? Dois. Ah, é a Copa. Dois. Copa e Colômbia foi no chute. Foi no chute. DELTA, Estados Unidos, TAP, Portugal. Copa, Colômbia, pontuaram. Ibéria, Espanha e Lufthansa, Alemanha. Eu nem falei com sotaque Lufthansa. Pra não parecer, né? Pra não puxar. Ia ser muito fácil. Pontuaram dois. Pontuaram. Um, o placar parcial. Fica interessante. Fica. Mas quem tá na frente agora é... 60 pontos pra Aninha e pra Bele. 100 pontos pra Tassi e pro Leonidas. Gabaritaram, muito bem. Babi e Rafinas. 40 pontos. Tá vendo aquela alegria toda dos 15 nomes? Mas não desanima, porque vem pra uma boa. E vamos pro placar. Pera. Pro placar total. 210. Ainda na frente, Ana Paula e Isabelle. Tassiana e Leonidas colaram ali bacana. E Babi e Rafa, acho bom vocês serem muito bons nessa próxima prova. E é claro, tá na hora daquele que a gente adora. Vai afinando o gogó e eu vou mandar subir o som na caixa. . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto